Música 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 Essa ai essa não Essa faz uma ai Não vem afobado não Não vem afobado não Vem tranquilo Ixi Ai ta com essa moto ai Nem sabia que tinha essa moto Legal Olha o caça Cade Cara como que ia Meu Deus do céu Olha o Isaac Quase eu caí Tô nem caí O pior está por vir relax Eu não quero Ah é? É ué Os malucos já estão tudo treinado É claro Já a gente estava aqui só treinando Mentiroso Passei por cima de um Que cometeu o suicidio Fazeceu O caça fez a mesma coisa Que coisa absurda Ih Eu fiquei Como assim Tinha um buraco ali Caraca Não me diga Vai Gil Me solta Caraca mano Tinha um buraco ali Não acredito não Tá bom Os cara caiu Já era Quem ficou em primeiro ganhou É verdade Quer dizer Às vezes não Claro que não Aham Sim É pô É sério pô É mentira É um zig zag lá no amigo Ah mas o zig zag é só aí no canto É verdade É mesmo Sai do meu vácuo Isaac Não Não tô no teu vácuo não mano Tô no vácuo aqui da corrida aqui pô Tá sabendo legal Quase que eu caí Caraca quase se primeiro véi O maluco é brabo Acabou Já era Ah não Sério Acabou Para de zicar Não Zicadores Os cara tão com a moto empina aí Que elas são da frente Mentiroso Meu Deus quase fui Cai caça Pô na moral véi Eu não quero Ah Cai Tô nem caí Nossa Eu não lembro É ponto a ponto É Ah já era Cai Ah Ravoc Pelo amor de Deus Ravoc Não Acredito Onde tinha outro Ah não Ai Não Senhor Eu tô em terceiro Eu tô no pódio Eu tô no pódio Eu tô no pódio Eu tô no pódio Acredito Valeu falou Eu tava no pódio Ravoc me passou A bola me travou Ô rapaz Sacanagem demais Eu tô no pódio Eu tô no pódio Não Eu tô no pódio É verdade Mãe Tira esse pódio de você véi Esse pódio me pertence cara Sai fora Nada a ver irmão Esse pódio é meu Eu vou defendê-lo Ah Sério véi Eu tô no pódio Eu tô no pódio Eu tô no pódio Defende aí Toma né Que deselegante Eu tô no pódio 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 É ponta a ponta véi Quem Quem distanciou Já era Sério Chama 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 que o Alisson vai perder É mesmo É Chama Chama Ah Eu perdi o check-pód Você é mais burro ainda do que parece Perdeu o pódio Não Não vou perder não Perdeu o pódio Não 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 vou não Dura a do Cássio Sai fora zica Dura a do Cássio Dura a do Cássio Dura a do Cássio Dura a do Cássio Tchau.